Aqui pela primeira vez Vem aqui dançar comigo sem levar um tombo E só se para quando ouvir o som daquele trombo Tóquio é a cidade que quase vive em paz Porque a polícia lá estuda até ranjos florais Bruce Lee, Kung Fu, Shauli chegou E veio sambando e cantando Renagô O sol então nos encontrará pela madrugada De mozas acumulam um ponto de fadas Cor de jade e de marfim nos invade Amor sem fim, felicidade é uma coisa assim O sol então nos encontrará pela madrugada De mozas acumulam um ponto de fadas Cor de jade e de marfim nos invade Amor sem fim, felicidade é uma coisa assim Aqui pela primeira vez eu canto pra vocês Samba e um batuque feito para japonês Vem aqui dançar comigo sem levar um tombo E só se para quando ouvir o som daquele trombo Tóquio é a cidade que quase vive em paz Porque a polícia lá estuda até ranjos florais Bruce Lee, Kung Fu, Shauli chegou E veio sambando e cantando Renagô O sol então nos encontrará pela madrugada De mozas acumulam um ponto de fadas Cor de jade e de marfim nos invade Amor sem fim, felicidade é uma coisa assim O sol então nos encontrará pela madrugada De mozas acumulam um ponto de fadas Cor de jade e de marfim nos invade Amor sem fim, felicidade é uma coisa assim Cor de jade e de marfim nos invade Cor de jade e de marfim nos invade Tchau, tchau.